E aí galera, beleza? Aqui quem tá falando é o Patif, sejam bem-vindos a mais um vídeo. No vídeo de hoje, galera, a gente vai pra um pouquinho de ação. É, é isso mesmo. Eu quero um pouquinho de ação, eu quero ver tiroteio, eu quero matar uns poliça, uns coxa... Opa, antes, deixa eu só salvar por aqui, porque se eu morrer, se der alguma merda, eu volto pelo menos aqui de pertinho. Então, bora lá. Já vamos estar voo aqui no vídeo de hoje, galera. Eu vou mostrar pra vocês onde que a gente vai invadir. Deixa eu só achar aqui, porque eu não lembro... Ali, ó. Olha onde a gente vai invadir ali, ó. A penitenciária, é isso aí. Então, vamos vir aqui por cima. O esquema vai ser eu pegar um bom ponto. Eu nunca fiz isso, é a primeira vez. Eu tô ligado que chegando lá, a polícia vai começar a me pentelhar. Então, vamos tentar, tipo... Mano, eu vou tentar... Será que eu consigo aterrissar o helicóptero lá pra alguma fuga desesperada? Ou é melhor eu consigo jogar de paraquedas? Não, vamos pousar o helicóptero, foda-se. É agora. Ó, já soou o alarme. Opa. Então, beleza, velho. Vem me atirar, vem me derrubar, seus trouxas. Chegamos. Entramos na penitenciária. Vamos explorar a penitenciária, galera. Tem que ficar ligeiro, porque os caras vão pegar... Olha ali o ônibus do presídio, que da hora. Temos escadinhas aí. Vamos ver o que a gente consegue achar de interessante aqui por dentro, né? Ah, mano. Duas polícias. Só vai ser boiada segurar. Opa, acho que aqui tem uma porta. Será que dá pra abrir ela? Não. Viaturas a caminho. Opa, já começou a rolar tiro aqui. Entra no busão. Vamos entrar no busão. Deixa eu ver se é da hora esse busão aqui. O que é isso, velho? Deu um soco no... Deu um soco totalmente no nada ali. Vai! Eita, pomba! Não deu. A polícia bateu do outro lado ali. Tá, vamos tentar dar a volta por aqui. Vamos ver se eu acho alguma coisa. Porque até agora eu não achei nada, né? Meu helicóptero tá ali, qualquer coisa. Pra uma fuga desesperada. Mas eu não tô achando nada. Velho, é todo cercado o local, caraca. Tá, por ali tem uma brecha que eu vou ter que ir andando, né? Calma, que o Trevor dessa é ótima, né? Vamos de AK-47, que é mais arma de bandidão, velho. Opa, chamei a atenção desnecessária. Pensei que ele ia dar auto-aim em alguém, mas não deu em ninguém. Ih, rapaz. E aqui, dá pra entrar? Não dá. Eu nem sei porque eu tô fazendo isso, velho. Mas vai que tem alguma coisa legal aqui, né? Opa, abriu o portão pra mim assim, como se eu... Boa, deitamos a mão ali. Eita, pomba! Aqui vai... Ai, garai... Corre, Trevor. Caraca. Agora vai. Eita, pô... Nossa, já acabou meu colete, velho. O que que é isso? Preciso recuperar minha vida, velho. Caraca, eu tô com o pé na cova aqui. Beleza, recuperei. Nossa, isso que eu tinha comprado o colete, os cacete, mano. Ainda bem que eu tô com a habilidade especial do Trevor. Vamos tentar correr até aquela escada ali. Vai, acho que é agora que eu vou morrer. É agora que eu vou morrer. Foi, cheguei. Boa, garoto. Trevor é o cara da ação nesse jogo mesmo, né, velho? Põe a habilidade só pra não morrer. Corre. Vamos ver se eu acho alguma coisa por aqui interessante. Vai, derruba o helicóptero. Vamos derruba o helicóptero pra começar, vai, essa brincadeira aqui. Vai, mata o piloto, caralho. Ai, levei. O meu helicóptero tá ali, mas eu não tô achando nada por aqui. Tipo, se pá, não tem nada nessa prisão. É só uma maneira de você causar uma guerrinha interessante mesmo. Cadê o helicóptero? Ah, bugou. Não, não. Não, Trevor, sobe, cacete. Ai, o helicóptero. Ai, consegui. Cadê o helicóptero? Vai, derruba ele. Boa, garoto. Ai, alguém me matou. Ai, já morri, galera. Já me fodi. Não, vamos tentar de novo, galera. Então, peraí, eu volto daqui a pouco com a continuação do vídeo. Bom, galera. Vocês lembram do save que eu fiz aí, ó? Eu não dou ponto sem nó, rapaz. Já tamo aqui, já pronto. Com colete, munição e tudo mais. Bom, dessa vez eu estacionei aqui perto. Não tinha nada. Tem um bloco principal da prisão ali, ó. Mas eu não sei, eu não sei exatamente o que que eu posso fazer aqui. Vamos explorar. Vamos fazer um reconhecimento aéreo antes, né? Já começou, já. Ó, tipo, tem o pátio e tal. Não faz muito sentido. Ele forma o quê? Ele forma um desenho, né? Mas grande coisa. Nossa, já lançaram quatro polícias já atrás de mim? Caraca, sobrevoar aqui é mais perigoso do que invadir. Ó, vamos tentar cair naquele bloco central ali. Pelo jeito, eu acho que não tem nada. Opa! Que isso, velho? Os caras vieram numa brutalidade insana aqui pra cima de mim. Eita, porra! Ó, da hora. Aqui tem vários pontos pra me proteger, ó. Legal. Agora é só o Trevor acordar pra vida, né? Vamos tentar já começar derrubando aquela criança ali. Deixa eu pegar uma arma boa aqui. Ah, já até sei que arma eu vou pegar. Vamos apelar, vai. Vai, Trevor. Apela, filho. Boa! Derrubamos ali já um. Mano, de onde eu tô levando tiro, velho? Ah, tem outro helicóptero ali, ó. Vamos ver se a minha habilidade especial me ajuda um pouquinho nisso aqui. Se liga! Se liga! A força da criança, né? Essa habilidade do Trevor, galera, é muito foda. Essa habilidade, ele te deixa mais resistente. Se eu tiro, fica, mano, forte demais. Não dá pra segurar o Trevor quando ele usa essa habilidade aí. Ele é muito zika. Queria saber se no multiplayer vai ter esse esquema de habilidades, né? Espero que não. Senão o jogo vai ficar muito apelão, muito build, muita frescura. Espero que seja mais realista nesse ponto. Todo mundo seja limitado, né? Acho que ia ser bem mais legal. Bom, então temos ali caminhões da penitenciária. E, cara, é isso que tem aqui, né? Vamos só causar um transtorno aí. Ah, a polícia não tá nem me procurando mais. Deitamos um ali. Deve ser um agente penitenciário. Tipo, não tem, não tem... Mano, não tem nada nessa penitenciária. Sério? Mesmo? Porque todo esse trabalho, toda essa frescura... Bom, provavelmente no multiplayer isso aqui deve ser um mapa interessante de batalhas, né? Ai! Isso aqui no multiplayer vai ser um... Ai, caralho! Toma! Eita pomba, velho. Tinha um guarda aqui, vocês viram? Que brisa. Eles ficam fazendo as rondas por essa área superior aqui, né? Ai! Quem que fez esse tiro, velho? Caraca, eu tô levando tiro aqui. Não tô nem vendo da onde, mano. Vamos dar um pique aqui porque tá perigoso. Ó, o que que temos ali? É um helicóptero? Ah, não, acho que é o meu. Aita! Porra! Nossa, ele me matou e virou. Como se não fosse nada. Bom, galera, então... Tá aí a penitenciária, vocês tinham pedido. Não tem muita coisa, né? Não é muito interessante. Tem uns ônibus de penitenciária ali pra roubar. Mas nada muito... Totalmente excelente, né, pessoal? Bom, galera, espero que vocês tenham gostado do vídeo. Esse vídeo também serve pra anunciar aí que eu criei uma página no Facebook. Tá aí na descrição o link. Curte lá porque é o melhor jeito de você ficar atualizado sobre tudo. Eu vou postar notícias. Tem algumas coisas que são só escritas. E aí não tem como eu fazer vídeo sobre isso aí. Então, tem tudo na página do Facebook. É facebook.com.br Patife Games. Ó, o Facebook até fez barulhinho na hora que eu falei. Então, acessem, dêem seu curtir pra se manter atualizado sobre tudo aqui no canal do Patife. Muito obrigado por ter assistido até aqui. Um abraço. Não esquece seu gostei de favoritar pra me ajudar também, né? E se inscreve no canal se você ainda não for inscrito, rapaz. Se você não tiver como se inscrever, se você não tiver conta no Facebook, alguma coisa do tipo. Aí, sim, você pode também curtir a página do Facebook porque vai te ajudar. Beleza, galera? Então é isso. Um abraço do Patife. Até a próxima. E valeu!